Me dá agora a foto do Jorge, tá aqui. Jorge Moreira de Freitas, 69 anos. Pessoa muito conhecida lá em Juiz de Fora, viu? Era inclusive presidente do Conselho Deliberativo de um conceituado hospital lá na cidade. Na última segunda, dois amigos dele estranharam o sumiço do Jorge e foram até a chácara onde ele vivia. Quando chegaram lá, encontraram o Jorge caído, já sem vida e com um ferimento grande na cabeça. Esse ferimento, pelo que a perícia constatou no local, pode ter sido causado por um golpe de picareta. Pensa bem, olha a violência aplicada pela pessoa que matou esse senhor. Mas quem poderia agir de uma forma tão brutal, tão covarde assim? A polícia já sabe quem. Trata-se de um pedreiro de 30 anos, que havia inclusive prestado serviços para o Jorge alguns dias antes. Esse homem foi preso e confessou o crime. Só que a versão dele está muito esquisita. A gente vai ver todos os detalhes na reportagem do Vinícius Ramos. Põe no Cidade. Em nome da diretoria, eles expressam a gratidão pelos serviços prestados por Jorge Moreira de Freitas, de 69 anos. Jorge foi encontrado morto dentro da própria chácara, no bairro Grama, em Juiz de Fora, no dia 22 de julho. As marcas de violência no corpo do idoso e o sumiço de pertences pessoais dele indicavam um assassinato frio. Dois amigos de Jorge chamaram a polícia. É que depois de tentarem ligar várias vezes para o idoso, eles decidiram ir até a chácara de Jorge. A moto e o carro do idoso estavam na garagem. A preocupação dos amigos era se Jorge teria passado mal. Segundo eles, o portão da casa sempre ficava aberto e por isso decidiram entrar juntos. Quando chegaram nos fundos do imóvel, a surpresa. Jorge estava caído já sem vida e com ferimento na cabeça. A suspeita é que o idoso tenha sido assassinado com um golpe de picareta. Os investigadores buscam desvendar a motivação. Um filho de Jorge foi ouvido pela polícia militar e relatou que o pai teria tido um desentendimento com o pedreiro, contratado pelo próprio idoso para fazer um serviço na chácara. Mas tudo não teria passado de uma discussão. Porém, a situação se complicou dias depois, quando Jorge afirmou ter sido furtado dentro da própria casa. O principal suspeito para o idoso era o pedreiro. Eles já tinham tido um desentendimento anterior e a própria vítima, por conta de um furto que teve na casa dele lá, que furtou, se eu não me engano, quebrou o controle do carro, furtou a carteira e o celular, a própria vítima apontou o suspeito como autor desse furto anterior ao homicídio do qual ele foi vítima, né? O senhor Jorge. Aí a gente já voltou as atenções para esse pedreiro. As buscas pelo principal suspeito foram iniciadas. Em Juiz de Fora, nada dele ser encontrado. Informações repassadas à PM indicavam que ele havia fugido para a casa da mãe dele em Ribeirão das Neves, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Os quase 300 quilômetros de distância teriam sido percorridos em carro de transporte por aplicativo, solicitado pelo próprio pedreiro. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de 30 anos tentou fugir da polícia quando as viaturas chegaram na casa onde ele estava escondido. O homem teria tentado pular o muro dos fundos do imóvel, mas a residência já estava cercada. O acusado de ter matado o Jorge foi preso e confessou o crime. Foram até o endereço dele aqui no Parque Independência e disseram que ele tinha se mudado para um outro endereço dentro do Parque Independência também. E, por fim, fiz contato com Belo Horizonte para uma equipe ir até a casa da mãe dele. Chegando na casa da mãe dele, ele foi encontrado lá, foi preso e afirmou para os policiais militares que ele teria sido o autor do crime. Deu a motivação, falou que teve um desentendimento com a vítima mesmo, que a vítima teria feito uma proposta para ele e ele ficou ofendido com a proposta. E cometeu o crime com uma picareta. Ao ser questionado, o homem disse que se incomodou ao receber uma suposta proposta do idoso para que ele estivesse em algum tipo de relacionamento. A polícia agora busca entender se o assassinato foi realmente por esse motivo e se a ação foi premeditada. Além de invadir a casa da vítima para cometer o crime, o pedreiro ainda teria furtado o idoso. Passaram alguns dias, ele foi lá, ele retornou ao local. Como ele já conhecia a casa, já tinha trabalhado lá, os cachorros também conheciam ele. Ele entrou, matou a vítima com a picareta, chibanca, que até fala, uma picareta lá deu na cabeça dele. Matou, largou o corpo lá e foi embora com o controle do carro mais uma vez, a carteira e o telefone celular da vítima. Um crime violento e com requintes de crueldade. Foi um crime bastante violento, a cena do crime estava bem ensanguentada, foi bem violento o crime. O pedreiro está detido no presídio Antônio Dutra em Ribeirão das Neves, mas deve ser transferido para alguma unidade prisional da Zona da Mata. Bom, o suspeito confessou o crime e contou uma história muito esquisita. Aliás, esse tipo de história tem sido usada muitas vezes por criminosos, né? Como ele sabe que a vítima não está mais aí para se defender, ele acha que ele pode contar o que ele quiser. Eu já vi vários casos da pessoa ir lá, cometer um crime bárbaro, assassinar outra e depois, ah, é porque estava forçando para ter um relacionamento, é porque deu em cima de mim. Muitas vezes isso não faz sentido nenhum, é conversa para tentar ludibriar a polícia. A própria delegada fala, é a versão dele, ele contou isso. Cabe a nós agora investigarmos, ouvirmos outras pessoas para confrontar essa versão do suspeito. Que eu, sinceramente, enquanto um mero jornalista policial, não sou perito, não sou, não passo nem perto de ser um policial, um investigador, eu não acredito. Eu acho uma versão muito vaga, algo até muito batido, muito manjado já, no meio dessas pessoas que cometem esse tipo de crime. A polícia vai esclarecer. Nós temos tido aí nos últimos meses um índice alto de crimes solucionados em juiz de fora. A delegacia de homicídios tem trabalhado bastante e tem solucionado muitos casos. Tem trazido à tona a verdade dos fatos. Acredito que não vai demorar muito, até porque é um caso de muita comoção popular. Como eu disse, a vítima era muito conhecida na cidade, uma pessoa muito conceituada na cidade e tem muita gente pedindo justiça em torno disso. É questão de tempo. Em breve, teremos uma resposta em relação a esse caso. Música 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 Tchau, tchau.